O que está acontecendo é que ele perdeu a governabilidade da Câmara, e aqui ele escolheu o Senado e resolveu virar candidato, então, para enfrentar ele na eleição, essa que é verdade, então, ele está debaixo de uma disputa política do Senado, de todos os lados, inclusive com o presidente do Senado virando candidato a presidente da República para o lugar dele, e além disso ele perdeu a governabilidade, ou seja, ele perdeu a maioria do Senado, ele perdeu a governabilidade pelo exercício da presidência e perdeu aparentemente pela maioria, então a situação ficou mais difícil para ele no Senado, embora a Câmara seja mais relevante para algumas coisas, mas o Senado tem a sua importância, então o caso do ministro Supremo, por exemplo, isso é verdadeiro absurdo, eu acho que tem que submeter a votação, se quer derrotar, porque não aprova o governo, que derrotem, o que não pode fazer é obstrução, na prática estão fazendo obstrução ao governo, e o Bolsonaro tem todo o direito constitucional de indicar quem ele quer que seja, e o Senado tem todo o direito de aprovar ou rejeitar, que aprove ou rejeite, mas não obstrua, é isso que eu acho que é o equivocado.